A Polícia Federal prendeu na manhã desta quinta-feira um senegalês procurado pela justiça de seu país pelos crimes de organização criminosa, tráfico de imigrantes e falsificação de documentos e lavagem de dinheiro. O estrangeiro é acusado de promover viagens de imigrantes do Senegal até o Brasil, através da Bolívia, e cobrar valores para tanto, tendo sido expedida a ordem de prisão pelas autoridades senegalesas. Após os trâmites judiciais, o STF decretou a prisão preventiva do senegalês para os fins de extradição. O preso foi encaminhado à Superintendência da Polícia Federal, em Rondônia, para os procedimentos de praxe, sendo posteriormente encaminhado ao presídio, aguardando a extradição.